Fala meus amigos, boa noite, boa sexta-feira, sextou, final de semana, mas antes de sextar eu tô aqui pra atualizar vocês em vídeo de coisas que aconteceram aí nas últimas horas porque algumas definições que estavam pra acontecer já tiveram suas decisões tomadas, né? Então eu vim aqui pra atualizar vocês de tudo que aconteceu nas últimas horas do Botafogo. Então vem comigo, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Meu nome é Gabriel, estou sempre aqui atualizando você de tudo que acontece no nosso glorioso. Então eu vou soltar a intro e vou voltar falando das últimas notícias dessa tarde aí do nosso Botafogo. Vem! Vamos começar como sempre com as notícias mais leves, mais tranquilas, né? E o Botafogo iniciou a venda e a comercialização de ingressos para o jogo contra o Bahia. Botafogo iniciando com muita antecedência, né? A comercialização de ingressos para os jogos, né? Esse jogo ocorrerá no estádio Newton Santos, tá? Às seis e meia, Botafogo e Bahia ocorrerá só depois do clássico contra o Flamengo. Então um jogo daqui a duas rodadas, uma rodada basicamente, ainda falta aí. E o Botafogo enfrenta o Bahia no dia cinco de maio, só cinco de maio, mas já está comercializando ingressos, tá? O Botafogo já está vendendo aí para sócio plano glorioso. Amanhã plano alvinegro, depois plano preso, depois plano branco e público geral dia trinta, tá? A venda física só ocorrerá dia quatro do cinco. Então, em princípio leste, setor leste completo aberto e o oeste inferior. Está aí as informações para o jogo contra o Bahia. Muito bacana esse planejamento da SAF, né? De colocar aí os ingressos de forma antecipada para o público alvinegro. Vamos agora a algumas novidades aqui que aconteceram nos últimos momentos, né? O Cuiabana, ele postou aqui esse vídeo de apresentação aqui dele, né? No Botafogo, ele chegando no estádio de Newton Santos, recebendo ali, né? As revistas do Botafogo, conhecendo as salas, os outros funcionários, enfim, ali abraçando o Taira Ruda. Então o Cuiabana aí sendo apresentado pela Alessandro Brito, dando-se em primeira entrevista. Estão chegando aí o nosso novo lateral esquerdo, cara. Muito maneira a chegada dele, muito bacana. E assim, tomara que venha preencher uma lacuna que a gente sente falta, né? O Hugo falhando defensivamente, o Marçal quase não atuando. Então, às vezes é um jogador que faz uma falta ali, o pai dele chorando. Então, muito maneira aí o Cuiabana sendo apresentado no clube com bastante emoção. Passou pela Botafogo TV. Então, assim, muito maneira essa apresentação do Cuiabana. Os pais dele lá abraçando ele, enfim. Então, muito maneira a identificação que ele já teve aí. Que já demonstrou o T com o Botafogo. Ele que vai jogar com o número 66, nosso novo lateral esquerdo, tá? Fazendo oração, conhecendo ali os bastidores do clube. Muito, muito legal. Estou até avançando um pouco aqui para o Newton Santos ali. Ele conheceu o John Textor também. Então, assim, cara, muito maneiro a apresentação do Cuiabana aí no Botafogo. O vídeo disponibilizado aí. Então, maneiro. Falando de um texto que passou ali rapidamente no vídeo do Cuiabana. Ele recebeu a suspensão, né? Que esperávamos, né? Podia chegar até um ano, enfim, dois anos. Não lembro ao certo qual era a punição máxima. Mas a STJD decidiu suspender ele por 45 dias e multá-lo em 100 mil reais. Detalhe que desses 45 dias, ele já cumpriu 28. Então, falta apenas 22 dias restantes para ele pagar toda a pena, né? Ele está devendo 100 mil reais. Isso foi devido aí a declarações feitas após o jogo contra o Palmeiras em 2023. A decisão da STJD é final e não cabe nenhum recurso. O veredito foi estabelecido por maioria dos auditores. Então, está aí, cara. A informação aí já está no nosso site foganomeucoração.com.br E o John Textor está aí tendo tomado essa decisão contra ele de baní-lo aí durante 45 dias, né? Suspenso durante 45 dias e uma multa de 100 mil reais. Deixe nos comentários aí o que vocês acham dessa decisão. E já aproveita para deixar seu like, tacar o dedo no like, tá sem pena. Ativar o sininho e deixar um foguinho aí no comentário que eu vou curtir muito o seu comentário. Está aí, Textor sofrendo aí, né? Nas mãos da justiça um pouco desportiva, né? E ficando aí 45 dias punido. Pelo menos já cumpriu mais da metade dessa pena. Outra informação que tivemos aí acesso ao longo da tarde foi a questão do Tiquinho. Ele tem lesão muscular na coxa direita e voltará em até seis semanas, tá? Após se lesionar logo no início do jogo contra o universitário, o Tiquinho teve lesão na coxa direita confirmada após os exames de Botafogo. Acabou de divulgar o boletim médico do centroavante que desvalcará a equipe por mais de um mês. O Botafogo informa, o atleta Tiquinho Soares foi submetido a exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda, prazo de retorno em até seis semanas, ou seja, mais que um mês aí, né? Então, essa informação também está aí no nosso site, o Tiquinho Soares. Cara, mais de um mês sem o atacante. É uma falha de planejamento bizarra da SAF de não ter um atacante, cara, de não ter aí um centroavante reserva. Os que tinham aí, um se machucou, o outro foi vendido. Ou o Vitória, né? No caso do Matheus Cimento e o Janderson, respectivamente. Então, realmente, uma falha muito complicada. Não sabemos se o Botafogo irá ao mercado. Lembrando que, se for ao mercado, terá que trazer jogadores que estão sem contrato com nenhum clube nesse momento. Então, assim, é uma situação realmente delicada que o Botafogo vive no seu ataque sem Tiquinho Soares. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Na minha opinião, uma falta de planejamento muito grande. Como foi manter só o Marçal e o Hugo de lateral esquerdo, só consertaram agora. Como, até o momento, está sendo não trazer nenhum zagueiro. Pelo menos o Arthur Jorge está dando um jeito nisso. Mas, assim, precisava de um zagueiro com um nome maior. E essa questão também do atacante é a que pesa, cara. São pequenos detalhes que, pô, estava óbvio para todo mundo. Estava muito claro para todo mundo a ser deficiente do Botafogo. E, assim, não sei por que não consertaram. Às vezes, por um detalhe, você acaba perdendo aí uma oportunidade de ganhar um título. Você acaba perdendo aí uma oportunidade de avançar de fase. Então, realmente, aí é uma situação complicada do Glorioso. Mas, assim, não tem o que fazer. O que tinha que dar de errado já deu. Era meio que claro que o Tiquinho iria sofrer até pela idade em algum momento da temporada. Começou um pouco mais cedo do que a gente esperava. Não temos centralmente reserva. Mas, assim, que o Botafogo agora conserte o seu erro, né? Falta dois meses aí para o Igor Jesus chegar. Então, ao menos, esse erro do ataque vai ser consertado. Vai ficar apenas o erro aí da zaga faltando, né? Vamos torcer o Botafogo 3x1 zagueiro para ficar completo. Mas esse time já poderia estar completo desde o início do ano, né? Essa é a grande verdade. Nem que fosse um atacante mais ou menos. Um cara aí, uma revelação de algum estadual, da Série B, da Série C, enfim. Algum jogador com potencial diferente do Matheus Nascimento. Que, assim, não deu resultado no Botafogo até então. Trazer um jogador com um pouco mais de escasca. Que já tenha dado algum resultado. Para testar, para deixar aí como banco, uma opção ao próprio Janderson. Que não é tão bom assim, um jogador melhor. Sei lá, tem algumas opções no mercado. Em outras séries, até em divisões inferiores, como eu falei. E o Botafogo deixou passar muito tempo. Não trouxe ninguém. Ficou dependente aí do Tiquinho. Enfim, vamos com o Eduardo de 9 improvisado. É isso. Muitos jogos, tá? Contra o Flamengo, contra o Universitário. Vai pegar uns 6 jogos aí. Sem Tiquinho. O presidente da CPI, não. O Cajuru, está aparecendo com constância aqui, infelizmente. Alegou aí que teve um crime cometido pelo VAR. E aí entra naquela hipocrisia. Hipocrisia não, né? Entra naquela... Aquela dicotomia, né? Do Cajuru. Que uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala uma coisa. Ele próprio se desmente. Ele falou que o John Tex não apresentasse nenhuma prova. Ele seria banido do país. Não só do futebol, do país, né? Não sei nem se tem condições de ele fazer uma coisa dessa. Mas assim, ele falou aqui que a manipulação alega crime cometido pelo VAR. Então o Texter falou a verdade. O Texter provou um crime. Então assim, não faz sentido nenhum o que ele fala. E o Cajuru fala sobre o Texter. Então enfim, ele mesmo se desmente. E ele falou aqui que descreveu o vídeo. Que segundo o senador VAR, editou os lances do impedimento em pênaltis. Mostrando ao público algo que não era verdadeiro. Ele também indicou que a árbitro de vídeo, Daiane Caroline Muniz, né? Está envolvida no jogo em questão. Além disso, Cajuru mencionou a decisão do Palmeiras e São Paulo. No qual os relatórios foram apresentados. Enfim, ele falou aí que aponta para um crime cometido pelo VAR durante o Campeonato Brasileiro de 2023. Ele falou que não ia falar o jogo. Mas depois em outras revistas ele deixou escapar. Que era Flamengo e Palmeiras. Enfim, é complicado, né? Ele atrapalha mais a CPI do que ajuda. Mas pelo menos deixou claro aí que é o que parece. Aconteceu um crime aí no VAR realmente em modificar a imagem. Se for comprovado, realmente foi um crime, tá? Então o Jotec, se for comprovado, o Jotec já provou um erro bizarro no futebol. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Meu nome é Gabriel. Foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso. Fico por aqui. Amanhã de manhã estou de volta para tecer mais notícias para vocês. E é isso. Valeu!